O Juventus enfrenta a Portuguesa Santista pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Série A2, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari. Enfrentaremos a Associação Atlética Portuguesa, fundada em 20 de novembro de 1917. A Briosa foi campeã paulista da Série A2 em 1932, 1933, 1934 e 1934. Campeã paulista da 2ª Divisão em 2016. O Juventus encerrou a 11ª rodada na 10ª colocação, com 13 pontos conquistados, 12 gols marcados e 11 sofridos. O Juventus, em 11 jogos, obteve 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A Portuguesa Santista encerrou a 11ª rodada na 2ª colocação, com 22 pontos conquistados, 22 gols marcados e 14 sofridos. A Portuguesa Santista, em 11 jogos, obteve 7 vitórias, 1 empate e 13 derrotas. O Juventus tem apresentado dificuldades em jogar em casa. Em 5 jogos, 15 pontos disputados, obteve somente 4, com 27% de aproveitamento. Dos 13 pontos obtidos no campeonato, 31% foram conquistados jogando na Javari. O nosso adversário tem 39% de aproveitamento jogando fora de casa, e 100% de aproveitamento jogando no estádio Urico Mursa. Juventus e Portuguesa Santista já se enfrentaram 106 vezes, com 48 vitórias grenadas, 19 empates e 39 derrotas, 187 gols marcados e 163 sofridos. A primeira partida ocorreu no dia 23 de junho de 1935, pelo Campeonato Paulista Série A1, com vitória Santista por 5 a 2. O último confronto entre as equipes ocorreu no dia 2 de março de 2022. Pelo Campeonato Paulista Série A2, na Javari, o resultado foi um empate sem gols. O Juventus foi a campo com André Dias, Lázaro, Gabriel Cividini, Maurício e Pablo Alves, Levi, Negueba e Maicon Lucas, Masson, Igor Bahia e Dudu. O professor Tuca Guimarães teve como suplentes Iago Haas, Hélder, Alan Christian, Atirson, Wellington, Romulo Costa e João Leonardo. O Juventus vem a campo em busca da reabilitação, após duas derrotas consecutivas, 2 a 1 para o Oeste, na Javari, e 1 a 0 para o Veloclube em Rio Claro. Novamente fora do G8, o Juventus necessita da vitória para voltar a sonhar com o Acesso, o sonho de jogar a primeira divisão no ano do Centenário. A portuguesa Santista, já classificada a 2ª fase, vem em busca da reabilitação, após derrota para a Ponte Preta, por 3 a 1, no Moisés Lucarelli. Nesta partida, o Juventus era comandado pelo professor Jorginho, que fará sua estreia, substituindo o professor Ito Roque, que deixou o clube após duas derrotas consecutivas. O técnico Jorginho, ou Jorge Luiz da Silva, sagrou-se campeão brasileiro da Série B em 2011, dirigindo a portuguesa. O professor Jorginho poderá contar com o retorno do atacante Jair, que cumpriu suspensão automática na última partida. Os jogadores pendurados com dois cartões amarelos são Maikinho, Juan, Adilson Goiano e André Dias. No aspecto disciplinar, o Juventus sofreu 25 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. A portuguesa Santista sofreu 27 cartões amarelos. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Tchau, tchau.